Tô toda acesa e tal. Ah, ela tava assim, não? Não, com esses brilho azul ali, não tava não. Ó, tá aqui ó, Power, UFO. Ativa aí. Vou apertar. Botou o item lá, ó. É, ficou ali. Mas ele não mudou nada, né? Ah, é o P.E.K.A. Punch isso aí. É, eu sabia que o P.E.K.A. Punch era no UFO, mas eu não sabia... Caralho, eu sou muito doente. Eu tô apertando um M aqui igual um doido. Mano, o mapa não aparece. Tô achando que é... Você acha que é PUBG? Ai... Ai, caralho. Fala isso, quando é que vai ter zombies no PUBG aí? Já tem, cê tá ligado? Ah, é, já tem. Aham. Ah, eu não tô ligado, pô. Dá pra gente jogar amarradão. E os zombies é a galera, cê tá ligado, né? Não tá ligado. Tá aí agora, acabou completando alguma coisa. Tem outra parada pra descobrir, será? Tem, tem, tem. Exatamente. Na moral, se não tiver, eu já vou começar a xingar o mapa agora. Não, mas tem. Eu vi lá que foi adicionado um easter egg, tá ligado? O P.E.K.A. Punch já existia. Ah, olha aqui, essa parte é passável agora. Aqui pro lado, lembra que era travado aqui, ó? Se vier pra direita aqui do... Agora que eu tô longe pra caralho de você, cê resolve achar. Era uma parte mega aberta, mas se você tentava passar, ele não passava. Tô passando aqui, ó. Tô indo embora. Só que é só água aqui. Ah não, mentira, acho que... Calma, será que eu tô confundindo? Será que era aqui que não passava? Esse pá, você tá confundindo. Ah, acho que eu tô confundindo. Acho que era aqui que não passava, é. Nasceu um zumbi lá longe. Ah não, aqui eu já vim, ó. Essa água aqui eu já vim. É não, eu achei que era... É a próxima ali que não passa. É aqui que tem a BRM, pode crer. Foi mal, mas é muito fácil fazer ciclo nesse mapa. Ué, no mapa aberto, caralho. Pois é, o mapa é arreganhado. Só tem a água pra atrapalhar mesmo. Ai. Agora a gente tem que achar os easter eggs da vida, né? Ah, é aqui que não passa, é. Bom. Talvez esse meu machado sirva de água. Só não sei na onde. Bater nele em alguma árvore dessas gigantes e gordonas? É, machado na floresta. Essas gigantes e gordonas eu não consigo nem encostar direito. Ou numa dessas árvores ou numa dessas rochas que tem bem no meio, sabia? Que pode quebrar e sei lá, virar uma caverna, um buraco. É, ele falou de caverna no começo, não falou? Aham, aham. Ele falou que uma parada caiu no céu e uma parada não sei o que na caverna. Mano, o OVNI não tá numa caverna, tá numa área bem aberta. Então de repente tem a parada, tem que descobrir a tal caverna aí. Pra trás do OVNI não dá pra ir, né? Não. Ah, bate nessa parada aqui hoje. Que na verdade isso daqui não é um OVNI, né? Isso aqui é um disco voador. É. Ou nessas árvores aqui, ó. Que são mais texturizadas. Tá vendo ali, ó? Essa daqui, ó. Onde é que tá o Double Tap mesmo, véi? Aqui perto de mim e do Jeff. Ai, caralho. Olha o braço. Vamos embora. Ué, por que que não passa aqui, meu pai? Alô? Ah, voltou. Alô, amor. Ah, não começa, véi. Tô te ligado de um orelhão. Nossa, essa música é muito velha. Tá um barulho, uma confusão. Ai, dá porrada aqui, ó. Não é possível não... Deixa todas essas árvores de gorda aí, véi. Essas árvores gigantonas aqui, ó. Muito gordas. Não dá nem pra eu chegar nelas, mano. A raiz não deixa, tipo, é bloqueado. Essas meio esbranquiçadas aqui. Não, aqui é Widow's Vine, não é o que eu quero. Cara, tem um lugar ali depois de uma água ali que dá bem pra fazer uma caverna. Ih, fiquei preso. Nossa Senhora. Depois das seis... Caralho, que música é essa, desgraça? Caralho, como é que você não ouviu essa música? Ficou no maior na roça. Ah, entendi. Deve ser música da roça mesmo. Ué, não é não? Eu não ouviu essa música aí também não, mano. Ah, cala a boca, que eu não lembro o refrão. Ah, é do Bruno Marrone, mano. Sei lá como é que é o nome da música. Aí também cê quer que eu conheça umas tosqueiras muito boas, cara. Vou ter que matar, vou ter que matar... Essa água é patética, velho. É a água que vai foder esse mapa, velho. Olha como é que eu tô indo aí. Cê já viram o stamina up? O stamina up ia ser bem útil nesse mapa, hein. Já, mas não lembro aonde. Cara, you must turn on the power first, cara. Tem um bar. Valeu pra marcar, que se não quem ia morrer ia ser eu. Exatamente. É, eu preciso ir lá comprar o jugger de novo. Mano, eu tô perdido no mapa. Aonde eu quero subir ele não deixa. Cachorro, hein. Ah, que ótimo. Essa árvore aqui é uma boa candidata pra poder cortar, ó. Árvore inclinadona lá. Tem uma árvore gigantona ali que dá pra ter acesso, velho. Depois dá uma olhada, é uma árvore bem clara. Vou ver se eu acho ela e eu paro na frente. Aí eu te chamo lá. Meu Deus, que agoniante, sabe? Aqui, aqui onde eu tô tem uma árvore gigante. Não, não era essa. Vamo aí. Aqui, era essa aqui. Caralho, tá longe pra caralho. Aqui, aqui onde eu tô. Ah, essas aí é que o Jeff tava falando. Não, mas essa aqui eu chego. É isso que eu tô falando, ó. Essa aqui eu encosto nela. Ah, essa aqui dá, pode crer. Ué, tem uma área do mapa que realmente eu consegui avançar agora aqui, da água aqui. Deve ser a mesma que eu tava achando. É, eu acho que é a mesma. Sim, 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 sim. Caralho, que susto. Eu tava olhando pro monte de corpo aqui no chão, de repente é de susto. Eu tava com um miro, velho. Eu tava porra. É... Achei até que era tipo um easter egg, alguma coisa. Não era não. Era só os corpos do jumbi mesmo. Esse machado é meio bugado. Eu tenho que dar duas porradas pra acertar. A primeira nunca acerta e a segunda que mata. Ah, uma coisa que eu posso tentar é fazer peck a punch nele. É que eu não tenho ponto ainda. Mas talvez eu precise fazer peck a punch. Nossa, quase que eu fiquei travado. Tem umas área do mapa que dá umas travadinhas. Você bate numas árvores, bate numas paradas meio toscas. Gatando! Vamos ver! Adoro que micro das partes que dá pra criar no poder. Cardioso. Janteiro. Casiando! Nem ainda tira然. Senão tem! Comprei um bagulho aqui que nem sei o que é, velho. Ah, eu vou tec, pelo menos. Ah, mule kick. Vou juntar cinco mil e tentar fazer o pack-a-punch. Eu tô tacando uma porra de umas paradas em umas pedras que eu tô achando suspeita pra ver se explode, tá ligado? Acho que eu tô com o último aqui. Vou lá fazer um pack-a-punch na minha arma. Vou ver qual é. Acho que ele não deixa fazer pack-a-punch no machado, não. Eu fico aqui na frente, não tem mensagem nenhuma. Essas armas são bugadas mesmo. No outro mapa que eu joguei com o pirata lá, o que você quer jogar também, é o... Ah, achei o stamina. Tem uma porrada de arma melee, tá ligado? Porrada de arma diferente. Tem um machado, um chaco, uma espada. Mano, é muito bugado pra acertar o melee, cara. É, então. Mano, eu não vi a arma dentro de barraquinha nenhuma, mano. Tem um conformado. É, só da HVK mesmo que tem, eu acho. Aqui é Vesper. Mano, já bati esse machado em tudo quanto é árvore, velho. Pois é, mano. Eu acho que a gente vai ter que pesquisar algo sobre o easter egg. É, pelo menos o mapa não é difícil, né? É, só não ficar perto da água. Ai, caralho. Pior que eu não lembro nem onde que eu consegui esse machado. Que é isso, velho? Eu só peguei ele. Caralho, exterminando pra salvar a vida nesse mapa, velho. Onde você achou ele? Nossa, eu preciso pegar ele mesmo, mano. Put ele ali pro outro lado, velho. Segue aqui, me segue aqui. Mas na água faz diferença? Tem que fazer diferença na água. Não reparei. Caralho. Mano, eu fico toda hora com essa porra de F pra ver se acha alguma coisa. Acabei de comprar outro porque eu nem tinha visto que ele tava. Pô, mas você fica spamando o F, tem que ir só passando nos cantinhos. Passa em cima e vê mensagem, é, pô. É, até porque se você ficar spamando, você vai pegar uma parada aí de repente e não vai nem ver o que pegou. Não, dá slowdown na água, anyway. Inclusive, vou morrer. Uh! Quase. Meu amigo, você tá me levando pra merda, hein? Caralho, me segue aqui. Puta que pariu. Puta que caiu, mano. Puta que pariu. Me levou pra água, esse filho da puta. Cheio de zumbi nas minhas costas. Ih, fudeu, fudeu, fudeu. Eu tô na água, vou morrer. Não morre, não morre. Puta que pariu. Acabou a munição, velho. Acabou a munição. Mano, eu tenho 18 balas. Eu nem vou arriscar aí pra não fuder a partida. Não, eu tô fora da água já. Se conseguir chegar... Deixa eu só pegar a bala aqui, não. Vou pegar a munição rapidão. Pior que eu tava na margem quando eu morri, mano. Que ódio. Eu tava na água aí, virei pra atirar pra matar, acabou a munição. Aí eu fui andando devagarinho pra margem, cheguei na margem, morri. Eu não sei se vai dar tempo não, hein. Acho que não. Você tá indo pra longe, porra? É, eu tô indo comprar munição, porra. Você quer que eu vou te salvar com 14 balas? Que vocês no meio da água. E aí a gente perde a partida. Eu já falei que não tô na água, pau no cu. É, mas tem zumbi pra caralho anyway, filho. O Jeff já dançou, né? Eu já tô indo. Já, porra. Já era. Foi também, agora é o próximo Hayash, ó. Que entrou na água só de patrolar. Aí entra, aproveita e entra aí e pega o Stamin Up logo aí, ó. Ainda graças a Deus que eu não fui, senão tava todo mundo down já. Onde é o Stamin Up? Segue ali, não segue ali onde você tava indo. E vira direito. Ai caralho, nasci. Ai meu Deus. Tô perdido. Preciso achar a arma e a... E o Jugger. Ah, o Jugger é aqui. Ai, vai logo antes que nasça alguém. Ah, a Cayenne tá ali dentro. Ah, depois que a gente compra ela fica ali aparecendo. É igual na parede. Na parede ela também só fica o giz, tá ligado? Ah, pode crer. Você comprou a arma, Jeff? Comprei. Dá um cover aqui, dá um cover aqui, filho da puta. Caralho, velho. Cara, é pior que eu vivo. Você tava bebendo a garrafinha do Park quando eu olhei pra você, velho. Sim. Mas são arrombados. Enquanto eu tava indo, eu tava indo devagar e eu tava indo olhando pra trás. Esses zumbis são muito filhos da puta. Porque eles não ficam lentos na água e a gente fica, velho. Então, foi por isso que eu perguntei se você tinha comprado a arma. Aí você falou, comprei. Eu fiquei tranquilasso, tá ligado? Aí acho que dá. Ah, mas aí até beber uma garrafa dessa de bagulete, dando essa água, eu fui ali atrás. Comprei, comprei, comprei. Agora eu já não sei mais a direção do stamina up, tá ligado? É pra ir pra perto de lá. Eu nem achei ele, mano. Na real eu não tive muito tempo de procurar, porque o round começou e ficou muita gente ali. Deixa eu sair da água. Ai, 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 tomei porrada nas costas. Mas vai tomar no cu esses zumbis, viado. Bom, vamo indo ali, que a gente chega na direção do stamina up por aqui, eu acho. Aí, nice. Mas é stamina up, só quero chegar no lugar do circo. Tá tudo comigo os zumbis aqui. Tão zumbis muito rápido já, viado. Calma, não mata tudo não. Tem que deixar um. Ah, 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 laguei. Nossa. Era aqui mesmo, estava perto, Hayashi. Ah, é mais pra lá, é mais pra esquerda lá. Tem que ir andando, tem que entrar aqui e ir acreditando. É que eu voltei depois que o Treff morreu, né? Que eu tava indo tentar ajudar, mas é isso que salvou. Ah, não, aqui é o spawn. Nossa, tô mais perdido que você, esquece. Ai, meu Deus, vou ter que matar. Não, era o último, ainda bem. Não, tem zumbi aqui comigo. Não, não. Eu não tenho mais nenhum. Tá, vou salvar um aqui então. Ah, foi por aqui que eu achei o machado. Aqui tá o barquinho. Foi aqui do lado desse barquinho que eu achei o machado. A pistola na mão corre mais rápido que você já erra ou não? Corre. Corre, mas na água não muda nada. Eita porra. Fiz um crawler aqui, mano. Mano, ele continua falando que tem que ligar a energia pro Quick Revive, velho. Acho que ele não deixa a Quick Revive pra co-op. É, não faz muito sentido, pra ser bem sincero. Se bem que a gente não ligou a energia, né? Não, mas não tem onde ligar. O que a gente fez foi montar o Packer Punch só. Será que de repente não dá pra alimentar? Vocês chegaram a matar zumbi lá perto do OVNI lá? Não, pode crer. Tem que testar isso. Ou perto do foguinho azul. Eu não vi esse foguinho azul que você tá falando, mas tá valendo. Aqui, o stamina vai pra cá, ó. É aí, mano. Vai ser esse cego. Vou levar, vou levar os zumbis lá. É onde? Ali no fundo? É aqui, aqui, ó. Ah, aqui, LOL. Ali é uma arma que eu não sei qual é. É a Vesper. Mas não faz sentido. Vou alimentar o bugle ali. É, só se for pra alimentar ali e ele abrir outro lugar. É, sei lá. Zulisabe é a traseira dele ali. Acho que é. Meu amigo. O zumbi renasceu. Fica esperto, hein. Esse Windows Line é por aqui mesmo. Vou fazer crawler de novo. Na verdade, isso tem mais zumbis, né? É, eu acho que eu tinha feito o crawler e o... Nasceu mais zumbis. Acho que o Jeff não tinha mais nada. Não alimenta a perra nenhuma, mano. Ah, é aqui, aqui. Boa, boa. Não alimenta nada, não. Ah, tem o slide, né? Nossa, pode crer. Esse jogo tem slide. Ó, deixei uma porrada de crawler aqui. Tem... Na verdade, tem dois só. Não, tem quatro. Vamos ver se eles renascem. Acho que renascem. Renascem. Crawler no BO3 sempre renasce. Não, pra cá eu já vi, não tem nada. Mano, mas eu não me conformo aqui se é só o rio, tá ligado? E parar. Tem que ter... Não tem porquê, tá ligado? Tem um caminho que é só o rio. Será que é pra... Foder com a gente mesmo? A gente fala... Ih, tem um caminho aqui. Ih, é só água. Morri. É, não sei. Não, se bem que tem uma arma aqui. É.